Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato, me chame, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora E o burro empacador, eu corto ele de espora E a mulher namorada, eu passo por e mando embora E a mulher namorada, eu passo por e mando embora